Mertinho Brito Meu amor, porque você me esqueceu Meu coração ainda é seu Por favor, volte pra mim Olha, eu estou apaixonado Sem você do meu lado De saudade eu vou morrer Eu nunca vou te esquecer Minha vida é só você Por favor, volte pra mim Olha Eu te amo demais E ainda sou capaz De me casar com você Eu nunca Vou te esquecer Vou te esquecer Eu nunca Vou te esquecer Minha vida é só você Por favor, volte pra mim Olha Eu te amo demais E ainda sou capaz De me casar com você 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 Mertinho Brito Vou parar Vou parar Vou dar um tempo e vou embora Esse amor não dá mais pra nós dois Qualquer dia Qualquer dia eu posso perder a cabeça E aí vai ser bem pior depois Eu tenho medo de perder o seu amor Admito porque eu amo você Mas confesso que não dá pra suportar Os teus ciúmes, teus caprichos de mulher Não sei porquê Você mudou e hoje está tão diferente Já não é mais a mesma de antigamente Não deixa mais Eu senti o seu calor Tarde demais Será o dia que você se arrepender Olhar em volta e não ver na tua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar em volta e não ver na tua frente Aquele homem que um dia amou você Não sei porquê Você mudou e hoje está tão diferente Já não é mais a mesma de antigamente Não deixa mais Eu senti o seu calor Tarde demais Será o dia que você se arrepender Olhar em volta e não ver na tua frente Aquele homem que um dia amou você Tarde demais Será o dia que você se arrepender Olhar em volta e não ver na tua frente Aquele homem que um dia amou você Coisa em volta e não ver na tua frente Aquele homem que um dia amou você Aquele homem que um dia amou você Aquele homem que um dia amou você Eu amei só uma vez De corpo e alma me entreguei E nada mais E nada mais Meu passado de carinho Hoje vivo tão sozinho Sem o teu amor Sem o teu amor Você foi embora Me sinto feliz Me sinto feliz Te amando outra vez Lembro que era tão lindo As nossas noites de lua As nossas noites de lua Me beijava na boca Me beijava na boca Que coisa tão louca Gostoso é te amar Eu amei só uma vez E nada mais De corpo e alma De corpo e alma me entreguei E nada mais Meu passado de carinho Hoje vivo tão sozinho Sem o teu amor Você foi embora O meu coração chora Sofrendo por você Sofrendo por você Como sofre um coração Mergulhado nas paixões Afogado de amor Deixa eu te amar outra vez Gostoso Foi o que a gente fez Amor quero bis Me sinto feliz Te amando outra vez Lembro que era tão lindo As nossas noites de lua Me beijava na boca Que coisa tão louca Gostoso é te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Egets gostoso Foi o que a gente fez Amor quero bis Me sinto feliz Te amando outra vez Me lembro que era tão lindo E tudo As nossas noites de lua Deixa eu te amar Gostoso é te amar Nenhuma novidade